Estou viajando, esqueci meu microfone e hoje é meu aniversário Mas eu não podia deixar de conversar com vocês sobre o filme Glass Onion O Mistério Knives Out que chegou hoje na Netflix E gente, que filmaço, que filme delicioso Tanto que nesse vídeo de hoje eu acho que eu não preciso nem recomendar pra vocês Eu sinto que todos vão assistir Então eu vou deixar esse vídeo só com spoilers Comentar o que eu achei do filme no geral Comentar sobre aquele final, comentar sobre as reviravoltas Eu acho que vai ser uma coisa bem legal pra gente falar aqui no vídeo E se você não entendeu alguma coisa Fiquem tranquilos que eu vou explicar tudo do meu ponto de vista Mas eu acho que vai ser o ponto de vista de muitas pessoas Vamos lá falar sobre Glass Onion Mas antes de começar o vídeo Não se esquece de já clicar no botão do like que me ajuda muito Comenta aí embaixo o que você achou do filme Eu quero muito saber a opinião de todos vocês E claro, se inscreve aqui no canal pra receber próximos vídeos de séries e de filmes E bora lá falar sobre Glass Onion O primeiro, Entre Facas e Segredos Foi uma grande surpresa quando foi lançado lá em 2019 Se eu não me engano, ou 2018 Eu fiquei realmente impressionado com a qualidade do mistério Com a desenvoltura do roteiro em si Pra entregar o mistério Pra entregar quem era o assassino Então foi um filme que me envolveu demais E quando a Netflix anunciou uma sequência Eu fiquei um pouquinho preocupado Porque a gente já sabe como a Netflix funciona, né? Tudo que dá dinheiro eles querem fazer sequência E às vezes sai uma grande bosta Só que no caso aqui de Glass Onion Não foi uma grande bosta Na verdade foi um filme que entregou muito do que prometeu E ainda continuou na mesma linha narrativa do primeiro Tanto que eu gostei do primeiro e do segundo na mesma medida Os dois filmes tem propostas muito diferentes Mas eles conseguem ainda ter aquela energia de mistério Onde nós ficamos tentando desvendar as coisas Pra no final a gente falar Ah, eu tava certo Ou Ah, ah, eu tava errado E você me enganou direitinho No primeiro eu confesso que eu fui mais enganado Do que nesse segundo Porque nesse segundo O conceito não era você ser enganado Era você achar que você tava sendo enganado Mas no caso A verdade tava na sua cara o tempo todo E eu gosto muito disso Porque no final das contas A gente se sente um palhaço Por tá certo É engraçado A forma com que esse filme te engana Mas ao mesmo tempo Você não tava sendo enganado A gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso Quando eu falar da resolução Mas pra concluir essa parte inicial aqui O primeiro filme O mistério dele é muito mais sinuoso É realmente muito mais ali Misterioso, né Então eu fiquei um pouquinho confuso Em alguns momentos Entre Será que esse personagem Será que aquele E quando foi o personagem do Chris Evans Eu fiquei tipo Nossa Eu não esperava muito Então foi um filme que O mistério realmente me envolveu E quando a resolução aconteceu Eu fiquei impressionado Já nesse segundo Foi um pouco diferente A construção do filme no geral A gente sabe que um bilionário Chama os amigos ali Pra ir numa ilha na Grécia Porque vai ter um mistério de assassinato Que vai ser o assassinato dele Pros amigos resolverem esse tal assassinato Até aí tudo bem É uma coisa interessante Legal É aquela caixa de puzzles No começo do filme De todo mundo resolvendo Foi um início muito bom Me lembrou um pouquinho de Escape Room Quem assistiu Escape Room Vai entender o conceito da caixa Mas gostei bastante Desse início do filme Foi uma coisa Que saiu um pouco fora da caixinha Do que eu esperava Eu não vi nenhum trailer desse filme Então eu não sabia de nada Que ia acontecer E aí foi tudo mistério Sendo desenrolado Enquanto eu assistia E eu gosto desse tipo de surpresa E por falar em surpresa O nosso detetive Benoit Blanc Que é o cara Que vai resolver O tal mistério Que vai acontecer nesse filme Ele não foi previamente convidado Pra estar Nessa tal festa aí Do bilionário Miles Brown Interpretado impecavelmente Pelo Edward Norton Como eu tava com saudade De ver o Edward Interpretando Um cara egocêntrico Um cara diferente Do habitual É um ator complicado Mas eu gosto muito dele E a performance dele Aqui no filme Foi 10 de 10 Assim como também A do Daniel Craig Eu sempre dou uma salva de palmas Pra esse cara Porque parece que Quanto mais ele envelhece Melhor ele fica Sem sombra de dúvidas Ele nasceu Pra interpretar esse papel Aí desse detetive Porque Nossa Ele incorpora Esse cara De uma maneira Que você olha E fala Caramba Realmente Ele é Esse personagem Eu pelo menos Olho sempre pra ele E falo Resolve o mistério Aqui em casa De quem Não afolouça Mas Eu gosto muito Da performance Desses dois Tanto que eles foram Os grandes destaques Pra mim Durante o filme Mas voltando ao ponto Beno Arblank Não foi convidado A estar nesse lugar E aí Vira uma incógnita Do porquê Que ele tá nesse lugar E em um certo ponto Do filme A gente descobre Que a Andy Não era a Andy E que a Andy De verdade foi morta E a irmã gêmea dela Que é a Ellen Contratou o Blank Pra resolver o mistério De quem matou A irmã dela Então Ele tá ali Porque a Ellen Chamou ele E ela quebrando a caixa Em vez de resolver A caixa Foi tipo Hilário demais Eu dei uma risadinha Mas ela quebrando ali Ela meio que Chamando ele Ela meio que Entrando no personagem De ser a irmã dela Foi uma reviravolta Surpreendente pra mim Só que uma coisa Nesse filme Pra mim Pelo menos Não foi tão surpreendente Que no caso É o Miles Ser o grande vilão Dessa história Eu saquei Que ele Não ia ser morto Quando ele deu o copo Na mão Do Duque Não sei se vocês Sacaram nessa parte Mas quando ele falou Logo em seguida Que na verdade O Duque pegou o copo Da mesa Que era o copo dele E ele começa a fazer Um draminha De ai meu Deus Estavam querendo me matar Quando ele começa Todo aquele draminha Eu falei Cara Não foi assim que aconteceu Eu vi você dando O seu copo Na mão do Duque Pegando o dele Pra beber Não Eu já sabia Nesse momento Não sei se vocês Também pegaram Mas o filme Não quis se tornar Confuso O filme na verdade Te entregou essa cena Num close aberto Sabe Numa cena bem aberta Pra você ver Essa troca de copos Pra você ver Que ele deu o copo Na mão do Duque Pro Duque morrer E o Duque no caso Morreu de alergia Ele tinha alergia A abacaxi E isso a gente não sabia A gente só descobre Na cena final Que ele morreu de alergia Mas tava na cara Que o Miles Era o vilão Da própria história Que ele tinha levado Todos aqueles amigos Ali pra ilha Pra ele encobrir Alguma coisa Ou pra quem sabe Ele conseguir alguma coisa Lucrar com alguma coisa Porque a gente vê Durante o filme Que ele é um cara oportunista Que ele é um cara Que se aproveita Das situações Isso tava muito claro Desde o primeiro momento Que a gente conhece ele Ele é um daqueles magnatas Tipo o Elon Musk Que fazem de tudo Pra conseguir estar no pódio Pra conseguir lucrar Pra conseguir isso Pra conseguir aquilo Então quando eu conheci ele Eu já senti uma coisa Meio ruim E realmente Isso se concretizou Então não foi uma Grande surpresa A gente ter meio que Descoberto que Ele era o grande vilão Da própria história dele Mas eu acho interessante Que o próprio filme Não tenta fazer surpresas Sobre isso Eles deixam tudo Muito claro É tudo muito preto No branco Sabe? E as coisas vão acontecendo A única realmente Reviravolta grandiosa Que só concretizou O que eu já imaginava Foi a morte da Andy Que eu falei Foi ele que matou a Andy Eu não esperava realmente Que ele tivesse matado O Duke de propósito Pra encobrir Que o Duke viu Ele saindo da casa da Andy Mas eu já sabia Que tinha alguma coisa A ver com a morte da Andy Que a Andy Que criou a empresa Que a Andy Que apresentou ali Ele pros amigos dela E que os amigos dela Passaram a perna nela Ao invés de ficarem Do lado dela Ficaram do lado dele Porque ele era bem Mais charlatão Bem mais influente Ele falava muito bem Enquanto a Andy Era mais acolhida Mas ela que criou a Alpha Que era a empresa Que ele falava Que ele criou E aí ele processou ela E aí acabou Que ela se matou Que no caso Ela não se matou Que ele matou ela Então foi aí Um jogo Um mistério Toda essa tramóia Que ele fez Uma coisa instigante Sabe? Pra nós Que estávamos assistindo Além de também O filme ser lindo Visualmente Gente O diretor de fotografia Aqui Figurinista Os figurinos Da personagem da Kate Hudson Um mais lindo Que o outro Janelle Monnet Também Além de interpretar Ali uma protagonista Dupla Porque ela tem uma dualidade Quando ela é a Ellen Ela está muito diferente De quando ela está Interpretando a Andy Então são gêmeas Muito diferentes Uma da outra E eu gostei Que ela consegue Exalar essa diferença Apresentar na tela isso Então o Janelle Monnet Arrasa nesse filme Até a cena Que ela leva um tiro Ali no peito Do Miles Ela cai e ela volta Gente Foi surpreendente Foi uma cena Na verdade Muito bem pensada Por não matarem Essa personagem Deixar ela viva Deixar ela investigar E descobrir ali o final Mas gostei demais Da forma que o filme construiu Gostei demais Do figurino Das performances Esse filme é muito bom Em todos os aspectos A única coisa Que eu não gostei muito Vou ser bem sincero Aqui com vocês Foi o final Onde a gente vê a Ellen Incendiando a casa toda ali Do Miles Então né gente Eu tentei muito Gostar dessa cena Falar Não Ela está queimando A hipocrisia dele Ela está queimando Tudo que ele preza Que no caso São os bens materiais Mas eu sou materialista Então foi doloroso Ver a Glass Onion Quebrando A Glass Onion No caso É aquela cebola Lá de vidro dele A casa explodindo Tudo pegando fogo A Mona Lisa Ela queimou Uma obra de arte Isso da prisão Mesmo que ele tenha Feito toda essa tramói Ainda assim Ela incendiou a casa E ela liberou A Mona Lisa Da prisão Mas Sei lá Me doeu Essa cena final Sabe Porém É isso O filme quis mostrar Que às vezes Uma cebola É composta por muitas camadas E essas camadas Podem conter muitos mistérios Podem conter Muitas coisas ali Meio que mirabolantes Mas às vezes O que está por fora Já está muito visível A podridão Já está muito visível Por fora Então a gente não precisa Passar por todas as camadas Para a gente descobrir Às vezes uma coisa É muito simples Como uma cebola Se você corta ela no meio Você vê todas as partes De todas as camadas E é basicamente isso Corte uma cebola no meio Que você resolve Todo o mistério Enquanto eu estava editando o vídeo Uma coisa me veio à cabeça Glass Onion É aquele lugar Que é um formato de cebola Feito todo de vidro E se você for pensar O que eu já falei da cebola Que é cheia de camadas Mas ao mesmo tempo Ela é feita de vidro E o vidro é transparente Sendo assim O filme estava entregando realmente Toda a narrativa Tudo era muito transparente Tudo estava na sua cara Então o que você estava vendo Era a realidade E é isso Sabe Nossa O nome do filme Entregou a proposta O mistério E tudo isso Vocês tinham notado? É Gostei muito da analogia Da cebola Que o filme deixou bem clara Que é no caso isso Cada camada Um novo mistério Um novo suspeito Mas ao mesmo tempo A primeira camada Que foi o Maio Que no caso Chamou todos eles E reuniu todos na ilha Era a camada certa E a mais simples de todas E a gente Não desconfiava No caso Eu não desconfiava Foi no começo Mas quando ele deu o copo Trocou o copo Eu já saquei E assim Eu saquei no meio do filme Eu acho que eu ganhei Um pontinho positivo E um ponto a se destacar Antes de eu terminar esse vídeo É que todo mundo Que cometeu perjúrio No tribunal Falando que o Maio Foi o cara Que fundou a empresa Blá 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 Vão se ferrar no final Porque parece no final Que todos vão ali Meio que falar Que não foi ele Todo mundo ficou contra ele E ficaram do lado da Ellen Perjúrio É crime Todos podem ir presos Não sei como vai funcionar Depois do que a gente vê no filme Mas o nosso detetive Provavelmente não vai deixar Isso passar limpo Então todos eles Provavelmente se ferrem Mas eles mereceram Porque todos queriam segurança Todos queriam dinheiro Todos queriam crescer E acabou que Se ferraram no final das contas Deveriam ter ficado do lado Da Andy Que era certa na história E antes de eu me despedir Vou só deixar aqui Uma grande salva de palmas Para a Catherine Han Que interpretou aí Uma personagem muito certinha Eu esperava que ela fosse Mais extravagante Mais debochada Blá 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 Mas até que ela foi Bem mais certinha Nessa história E gostei da personagem dela Não teve tanto destaque Quanto eu imaginei Mas quando ela aparecia Junto com a Kate Hudson Para mim elas duas arrasaram Madeline Klein também Não teve lá seu destaque Mas quando ela tinha que chorar Quando ela tinha que mostrar Alguma emoção Ela também Parabéns para ela Eu acho que ela é uma atriz Muito boa Que tem muito potencial Para crescer na indústria Espero ver ela em mais filmes Em breve Só achei que a Jessica Hedwig E o Leslie Odom Tiveram um papel Muito irrelevante Aqui na história Não sei se vocês concordam comigo Mas era isso que eu tinha para falar Ryan Johnson Você arrasou Em mais um filme Muito bom Espero o terceiro Netflix já encomenda o terceiro Já grava o terceiro Estou esperando o ansioso Gente, muito obrigado Por vocês terem assistido Comenta aí Se vocês gostaram Tanto da fotografia Quanto eu Dos figurinos Das atuações Se vocês foram pegos Pelo mistério Se vocês já sabiam Coloca tudo nos comentários Não esquece de deixar o like É meu aniversário Deixa o like aí Comenta Isso vai me ajudar demais E claro também É muito importante Se inscrever aqui no canal E até o próximo vídeo Gente Grande beijo E tchau